Ok, já estamos gravando, então bom dia mais uma vez a todos vocês. Vamos agora continuar o nosso curso de eletromagnetismo. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Acho que eu esqueci de apresentar a tela, não foi? Então, permitir, beleza. Acho que agora vocês estão conseguindo me ver. Então, pronto. Então, vamos lá, vamos dar uma recapitulada naquilo que a gente estudou até agora, né? Já que hoje a gente começa um capítulo novo. Então, na primeira parte ali do curso, a gente deu uma revisada nas regras, algumas regras básicas de álgebra e também de cálculo, cálculo vetorial mais especificamente, né? E aí, depois a gente introduziu a questão dos campos eletrostáticos, né? O que é que caracteriza um campo eletrostático? Ele é um campo que não varia com o tempo. Então, as derivadas de todas as quantidades em relação ao tempo são iguais a zero. Então, a distribuição de cargas permanece constante e também os campos permanecem constantes. Portanto, o potencial elétrico é constante. E a gente estabeleceu relações entre essas quantidades, né? Entre a distribuição de cargas e entre o potencial elétrico. E isso resultou pra gente nas duas primeiras equações de Maxwell. A primeira delas é a lei de Gauss, né? Então, a lei de Gauss implica... A lei de Gauss, ela fala que o fluxo elétrico ao longo de uma superfície fechada vai ser igual à quantidade de carga interna ao volume limitado por essa superfície S, né? E aí, na sua forma integral, a gente pode representar dessa forma. E na sua forma derivada, a gente pode representar a densidade volumétrica como sendo o divergente do campo densidade de fluxo elétrico. E a gente também viu a segunda lei de Maxwell, que é aquela que fala sobre a conservação do campo elétrico, né? Então, a integral do campo elétrico ao longo de uma linha fechada também, ela tem que ser sempre igual a zero. Isso implica que a energia necessária pra movimentar um ponto de... pra movimentar uma carga de A até B será igual a menos a energia necessária pra levar essa carga de volta do ponto B para o ponto A. A gente também pode expressar essa equação como rotacional de E igual a zero. Esse zero aqui sendo um tor, uma vez que o rotacional é uma operação vetorial. Então, basicamente, eram essas aqui as equações que a gente tinha. A gente também tinha a equação que relaciona o potencial elétrico como sendo menos a integral de infinito até um determinado ponto A do campo elétrico ao longo de uma linha DL, no caminho de menos infinito até A. Esse cara daqui é o potencial absoluto. Mas a gente também pode definir uma diferença de potencial VAB como sendo a diferença de potencial entre... ou seja, desculpa, a diferença de potencial entre VAB como sendo menos a integral de A até B de E DL. Então, basicamente, isso aqui é um resumo bem rápido do que a gente viu no último capítulo, né? O que é que a gente vai começar a estudar hoje? Os campos eletrostáticos... Então, ainda estamos trabalhando com campos eletrostáticos... em meio material. Que diferença isso faz agora, né? Porque em meio material, agora nós temos comportamentos diferentes. E a gente pode classificar os meios materiais em função de várias propriedades, mas a propriedade que vai interessar para a gente é a condutividade. A gente vai representar ela pela letra grega SIGMA minúscula. Ela é uma medida de quanta corrente elétrica é produzida em um material devido a uma diferença de potencial aplicada nas suas extremidades. Então, se eu tenho, por exemplo, um condutor qualquer... Eu tenho um condutor e eu aplico uma diferença de potencial entre as suas duas extremidades, eu estou criando dentro deste condutor um certo gradiente do meu potência elétrico. Isso pode ser criado, por exemplo, por uma bateria externa, pode ser um campo elétrico externo, que está causando essa diferença de potencial, mas, enfim, de alguma forma, eu tenho um potencial VA e um potencial VB, e os dois são diferentes, nas extremidades desse material. Como o meu gradiente de V será diferente de zero, isso implica que dentro do meu material eu crio um campo elétrico. O campo elétrico E. Esse campo elétrico E vai provocar dentro desse material o movimento de cargas livres, se eu tiver cargas livres. Então, se eu tenho, por exemplo, elétrons livres dentro dessa região, suponho que eu tenho elétrons livres, então meus elétrons possuem carga negativa, o que significa que eles terão uma força elétrica, eles irão sofrer uma força elétrica devido à existência desse campo na direção contrária do campo elétrico, né? Uma vez que a força elétrica é igual a Q vezes E. Se a minha carga é o elétron, então eu posso dizer que a minha força elétrica é igual a menos E, em que esse E aqui é a carga unitária do elétron, vezes o campo elétrico. Então, minha força elétrica aponta no sentido contrário do campo elétrico. Isso vai fazer com que os meus elétrons tenham uma velocidade média na direção contrária do campo elétrico. Então, eles vão começar a sofrer uma deriva neste sentido, no sentido contrário do campo elétrico. A gente vai associar esse movimento de cargas com duas variáveis. Uma das variáveis a gente vai chamar de I, que vai ser a corrente elétrica. E a outra a gente vai chamar de J, que vai ser a densidade volumétrica de corrente elétrica. É óbvio que essa densidade, ela pode também ser superficial. Então, quando for superficial, a gente vai chamar de Js. Ou ela pode ser também uma densidade linear, e a gente vai chamar de Jl, quando ela for uma densidade linear. Se a gente não tiver nenhum índice, então a gente vai supor que essa densidade é uma densidade volumétrica. Certo? Essas são as bases para a teoria de circuitos. A teoria de circuitos, ela vem daqui. Ela vem da resolução dessas equações que a gente vai apresentar hoje. E hoje a gente vai até deduzir algumas das equações que nós utilizamos na teoria de circuitos. As equações mais básicas, é claro. Porque a partir dessas equações básicas, podem se deduzir todas as outras equações da teoria de circuitos. E para isso é que existem as disciplinas de circuitos. Certo? Então, esta condutividade aqui, como a gente vai mostrar em breve, ela relaciona a corrente elétrica com a diferença de tensão Vb-Va produzida entre os terminais de um condutor. Quanto maior for a condutividade elétrica, condutividade, né? Então, quanto maior for a condutividade, mais corrente ocorrerá dentro desse material. E a condutividade, ela depende de uma série de fatores. Mas os fatores mais importantes... Os fatores mais importantes para a condutividade são o número de elétrons na camada de valência. Ou seja, isso depende da distribuição dos elétrons, né? Dentro das camadas energéticas do átomo. E quando eu tenho um número de elétrons na camada de valência que favorece para que o meu elétron seja mais suscetível a doar elétrons, então maior será a minha condutividade. Depende também de uma outra quantidade que a gente chama de energia de gap. Essa energia de gap é a quantidade de energia necessária para fazer com que um elétron salte da camada de valência para tornar-se um elétron livre. Quanto menor é essa energia, maior é a condutividade do meu material. E terceiro, a temperatura. Note que para condutores, quanto menor a temperatura, maior é a condutividade. Isso parece um pouco antilógico, né? Porque o que a gente sabe é que quanto maior é a temperatura, maior é a agitação dessas partículas, e maior é a geração de elétrons livres. Só que existe uma outra questão nos condutores que prevalecem em relação à distribuição de condutores, em relação à contribuição, que prevalecem em relação à contribuição dada pela temperatura, pela geração de pares, elétrons livres e lacunas. O que prevalece em relação aos condutores é uma variável chamada tempo médio de colisão, que a gente representa por tal. Em temperaturas altas, o tempo médio de colisão reduz porque eu tenho mais elementos condutores. Então, isso faz com que a minha condutividade seja reduzida porque o meu elétron consegue percorrer menos espaço antes de sofrer uma colisão. Então, para condutores, quanto menor é a temperatura, maior é a condutividade. Por isso que os supercondutores, eles são resfriados. Então, quando você ouvir falar assim, ah, estou fazendo uma pesquisa com supercondutores, os supercondutores acontecem quando eu tenho materiais resfriados a temperaturas muito baixas. Isso significa que eu vou ter meu tempo médio de colisão menor. Vou ver se teve algum comentário. Não. Ok. Beleza. A gente não vai entrar no estudo de o que é que causa a condutividade. A gente não vai estudar a condutividade. Essa é uma pesquisa para a área de materiais, mais especificamente para a área de semicondutores. Semicondutores ou supercondutores, enfim, o estudo de materiais do ponto de vista elétrico. Esse não é um dos objetivos dessa disciplina. A gente só vai contextualizar em como a gente chega aqui nesse resultado da condutividade. Mas, utilizando a condutividade, a gente pode classificar os materiais por tipo de condução. Então, quando a minha condutividade for muito menor do que 1, ou seja, a condutividade muito pequena, eu vou chamar esse material aqui de material isolante. De material dielétrico. são materiais em que, mesmo submetidos a uma diferença de potencial, eles não costumam gerar cargas muito acentuadas. Então, a gente conhece vários materiais isolantes, como o vidro, a borracha, o ar, a água destilada. Então, todos esses materiais, em particular, tem a questão de que não existem muitos elétrons livres ali naquela rede suficientes para poder suportar uma corrente elétrica. Já quando a minha condutividade é muito maior do que 1, então, eu chamo esse cara daqui de material condutor. Os principais elementos condutores são os metais. E aí, todo tipo de metal que você pensar que vai possuir essa propriedade condutiva. E existem materiais que estão no meio desse caminho. Esses que estão no meio, a gente chama de semicondutores. Justamente por essa característica de estarem, terem uma permissividade, ou melhor, uma condutividade intermediária entre os materiais isolantes e condutores. Os semicondutores são extremamente importantes para nós da eletrônica porque através dos semicondutores é que nós podemos criar elementos cuja condutividade é controlada. condutores. Certo? Então, veja só, quando eu tenho um material condutor, eu posso utilizar técnicas para fazer com que esse material seja mais condutor ou menos condutor. Mas, em todo caso, ele vai sempre conduzir com uma qualidade muito boa. Então, se eu pego um metal, ele vai ser sempre condutivo. Mesmo que ele tenha uma condutividade que pode variar com a temperatura, mas, em qualquer temperatura ou, pelo menos, em um range de temperatura muito grande, ele vai se comportar como um condutor. Jamais eu vou pegar um metal e colocar ele numa temperatura que ele se comporta como isolante. Isso não é possível. É muito distante da condutividade daquele material. A mesma coisa vai para o isolante. Então, se eu pego um pedaço de borracha, não tem como condicionar aquela borracha para que ela se torne um isolante ou um condutor. Aquela borracha será sempre um material isolante mesmo que eu faça alguma manipulação na temperatura, por exemplo, para fazer com que essa borracha seja menos isolante, ela ainda vai ser isolante. A diferença para os materiais semicondutores e o pessoal de eletrônica que está aqui, já cursou eletrônica 1, então já vi um pouquinho mais adentro como é que isso funciona. O pessoal de elétrica vem de um período mais anterior. Então, se não me engano, o pessoal de elétrica cursa eletromagnetismo antes de cursar eletrônica. Então, vocês não viram mais ou menos como funciona esses semicondutores. E a gente tem um estudo lá em eletrônica. Mas nos materiais semicondutores, eu consigo criar meios de fazer com que a condução daquele material aconteça. Então, eu posso criar regiões em que são afetadas por correntes ou campos elétricos de tal forma que eu faço com que aquele material que antes era um isolante passe a ser um condutor. Ou eu posso criar um material que controla o fluxo de corrente permitindo que elétrons fluam em um sentido mas não no outro. Esses elementos são os elementos que a gente chama de elementos semicondutores. O diodo, o transistor bipolar de junção para daqui é o diodo o mosfete que são os transistores de efeito de campo. Esses elementos aqui são elementos que a gente utiliza em circuitos para fazer funções de controle e amplificação. e eles são constituídos de materiais semicondutores porque com materiais semicondutores a gente consegue fazer ele variar entre isolante e condutor com alguns ajustes. Certo? Obviamente também não é sobre isso que essa disciplina quer falar mas é só uma contextualização desse tipo de material. Por que o material semicondutor é importante? Para criar esse tipo de dispositivo que nós conseguimos controlar. Certo? Beleza. Só para a gente ter aqui uma noção vou comentar para vocês aqui brevemente algumas é estava anotado algumas condutividades só para a gente ter noção Beleza? Então olha só de condutores por exemplo o cobre a condutividade do cobre é igual a 5,8 10 a 7 simens simens por metro essa unidade aqui vai ficar mais clara já já mas o simens é 1 sobre ohm ohm é aquela variável é aquela unidade que a gente utiliza para medir resistência elétrica mas como a condutividade é o inverso da resistência é inversamente proporcional à resistência então a gente vai medir ela com simens por metro isso aqui vai ficar mais claro já 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 um material isolante por exemplo o sigma do vidro a condutividade do vidro está ali da ordem de 10 a menos 12 então note que a condutividade do cobre está lá muito superior a 1 enquanto a condutividade do vidro está muito abaixo de 1 não tem nada que a gente possa fazer com o vidro que vai fazer ele chegar daqui é muito distante certo ou vice-versa mas já a condutividade do silício puro que é um semicondutor está ali na ordem de 4,4 10 a menos 4 então está muito mais próximo do de um condutor está intermediário entre essas duas entre essas duas situações então só para a gente ter uma noção aqui da ordem de grandeza das coisas ok então vamos lá começar com as nossas definições então a gente está comentando aqui que uma diferença de tensão uma diferença no potencial elétrico dentro de uma região vai provocar uma corrente elétrica mas a gente não definiu ainda o que é corrente elétrica então imagine que eu tenho aqui um condutor cilíndrico se eu tenho uma diferença de tensão aqui isso vai provocar uma corrente elétrica então vamos chamar essa diferença de tensão aqui de V isso vai provocar uma corrente elétrica corrente elétrica é o que? é um movimento de elétrons de um lado para o outro condutor eu posso definir essa corrente elétrica como a quantidade de carga que passa por uma área aqui dada uma superfície na seção reta desse condutor então se eu escolho uma seção reta desse condutor vai haver uma passagem de corrente aqui através dessa seção reta então posso dizer que a minha corrente vai ser a variação da quantidade de carga no tempo que atravessa esta superfície S então a diferença agora que a gente vai fazer em relação ao tratamento da corrente que a gente fazia lá em circuitos é a seguinte em circuitos a gente supõe que esse condutor aqui é ideal ou seja ele é simplesmente um fio e eu não eu não me importo com a dimensão desse fio eu não me importo com a área de seção reta desse fio quando eu trato a análise tradicional de circuitos eu só tenho uma corrente aqui e pronto acabou no tratamento de eletromagnetismo eu vou me preocupar com esta área aqui então uma vez que eu preciso me preocupar com essa área para definir esta variável eu vou precisar de algo uma variável auxiliar que possa me ajudar no cálculo dessa corrente se eu der um zoom naquela área vamos dar um zoom aqui naquela área vou desenhar ela maior aqui certo? essa aqui é a minha superfície S imagine agora que eu tenho sobre esta superfície S uma distribuição de cargas e eu vou chamar essa distribuição de cargas de Rho V na superfície S certo? eu tenho uma distribuição volumétrica essa distribuição volumétrica está distribuída ao longo de todo o condutor portanto ela é um Rho V mas quando eu avalio o Rho V nesta superfície S então eu vou ter o Rho V aplicado à superfície S além disso como eu tenho uma corrente elétrica eu vou ter uma certa velocidade média dessas partículas então cada uma dessas partículas está trafegando através deste volume com uma velocidade média e naturalmente essa velocidade média ela vai ter um certo valor avaliado na superfície S eu vou chamar essa velocidade média de U então U que vai depender obviamente da posição vai ser a velocidade média de uma carga livre no ponto X no ponto X então quem é que vai ser a minha corrente quem é que vai ser a minha corrente ao longo dessa superfície S posso dizer que a minha corrente aliás eu posso fazer isso aqui eu vou dizer que a minha corrente vai ser uma integral certo e ela vai ser uma integral na superfície S porque a minha corrente é a quantidade de carga que passa por tempo nesta superfície S então vai ser uma integral em relação a S portanto eu já posso colocar aqui o meu integrando DS eu já sei que eu vou integrar em relação a DS como é que eu sei quantas cargas passaram aqui eu posso fazer a multiplicação da minha densidade rouvê aplicada na superfície S pela minha velocidade 1 ao longo da superfície DS então eu já cheguei aqui no meu final certo então esta é a forma através da qual eu consigo determinar a corrente em um condutor mas isso essa definição ela não está limitada a um condutor se eu tenho qualquer superfície qualquer superfície através da qual existe um fluxo de cargas elétricas rouvê S com uma determinada velocidade U eu posso integrar nesta superfície S para encontrar qual é a corrente nesta superfície S então a corrente para a gente agora em eletromagnetismo terá uma relação direta direta com a questão da superfície que a gente escolhe obviamente a gente vai definir que para um condutor que possui seção reta uniforme isso é um condutor cuja área de seção reta é exatamente igual independente do ponto onde eu observo um fio tipicamente é um condutor uniforme porque essa área daqui é igual a essa área daqui é igual a área em qualquer ponto onde eu fizer essa seção reta então eu sei que meu condutor normalmente é um condutor uniforme um condutor de área de seção reta uniforme a gente convencionou em fazer já essa integral na corrente ao longo dessa área de seção reta mas aqui para eletromagnetismo a corrente ela vai ter uma dependência geométrica com a superfície que estamos utilizando para avaliar a corrente nessa superfície por exemplo imagine que eu tenho um condutor de seção reta aplicado a uma diferença de potencial e eu vou agora fazer calcular minha corrente vou calcular minha corrente fazendo a integral de rouvê vezes a velocidade interno ds ao longo dessa superfície imagina agora que por alguma razão eu escolha uma superfície fechada eu escolha fazer essa integral por exemplo em uma esfera que passa por dentro uma esfera que é transpassada por essa região aqui condutora por esse fio eu sei que haverá uma contribuição negativa de corrente em uma das faces mas haverá uma contribuição positiva de corrente em uma outra face então essa integral nesse caso particular de uma superfície fechada será igual a zero a corrente total nessa superfície é igual a zero apesar da corrente no condutor não ser zero vocês entendem o que eu quero dizer não sei se esse exemplo foi útil mas vocês entendem o que eu quero dizer ok a corrente nesta superfície fechada é igual a zero apesar da corrente no condutor não ser igual a zero tá não a esfera é só para exemplificar que a corrente ela terá uma dependência geométrica agora em eletromagnetismo é só para exemplificar que numa superfície eu posso ter corrente igual a zero então se a minha superfície é a casca esférica ela é igual a zero porque ela é uma superfície fechada então toda a corrente entrando está saindo de modo que a minha corrente total nesta superfície será igual a zero apesar da corrente total na seção de área reta essa corrente aqui ser diferente de zero foi só um exemplo para mostrar a dependência geométrica certo? então qual foi a equação que nós terminamos aqui qual foi a equação que a gente encontrou a corrente ela é integral ao longo de uma superfície da densidade volumétrica vezes a velocidade em cada ponto interno de S mas veja só como a gente fez essa definição surge aqui uma certa quantidade uma quantidade superficial então a gente pode dizer que essa quantidade é um certo vetor e a gente vai chamá-lo de vetor J esse cara daqui vai ser a densidade de corrente que novamente pode ser uma densidade volumétrica ela pode ser uma densidade superficial ou ela pode ser uma densidade linear então nós vamos chamar a densidade de corrente como sendo a minha distribuição volumétrica na direção da velocidade média que esta densidade está percorrendo perfeito até então? então a gente pode dizer que a corrente I vai ser igual à integral nessa superfície do vetor J Ds em que J é a minha densidade de corrente elétrica beleza? ok, tranquilo então está aqui a equação J vai ser igual à densidade volumétrica multiplicada por uma velocidade e a corrente elétrica vai ser a integral desse vetor densidade de corrente elétrica em uma superfície e isso faz sentido porque quando a gente tem uma variável uma variável qualquer sendo a integral de uma outra variável ao longo da superfície então esse cara daqui é uma densidade desse elemento eu estou fazendo a soma desse elemento para representar a minha variável total aqui qualquer por isso a gente vai chamar esse J de densidade de corrente elétrica beleza agora vamos falar um pouquinho vamos tentar relacionar essa quantidade aqui com o campo elétrico a gente sabe que devido a lei da conservação de momento a gente sabe que o momento adicionado o momento adicionado aqui a gente está falando de momento mecânico vai ser igual ao impulso que é a força vezes o tempo em que essa força foi aplicada esse cara daqui é o impulso e esse cara daqui é a variação no momento na última aula a gente falou sobre o momento dipolo elétrico não é isso que está acontecendo aqui aqui a gente está falando do momento mecânico mesmo certo então quem é a força elétrica a qual está sendo submetida cada uma dessas partículas se a gente observa partícula a partícula a gente pode atribuir essa força elétrica ao campo elétrico aplicado nos elétrons então a gente pode dizer que esse cara daqui é menos E vezes o campo elétrico e isso multiplicado pelo tempo que levou pelo tempo em que foi aplicada essa força vamos supor agora que eu tenho uma partícula em repouso e eu fiz com que essa partícula saísse do repouso até uma certa velocidade o tempo em que eu vou ter a aplicação dessa força será aquele meu tal que eu comentei anteriormente esse tal vai ser o tempo médio entre colisões tempo médio entre colisões e ele é maior quanto menor é a temperatura dentro de um condutor isso aqui vai ser igual a uma certa variação no momento então o momento é massa essa massa que é a massa do elétron vezes a diferença na velocidade porque o momento é massa vezes velocidade então aqui essa variação delta P vai ser massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial que é zero eu estou supondo que é a partícula que partiu do repouso então eu posso desconsiderar essa segunda metade então agora eu posso criar uma relação direta entre a minha força elétrica entre o meu campo elétrico e a minha velocidade então eu posso dizer que a velocidade média dos condutores é igual a menos E tal sobre M vezes o campo elétrico só que a gente já havia estabelecido né que a minha densidade de corrente é igual a rouv vezes U então eu posso dizer que a minha velocidade também é a densidade de corrente dividido por rouv então essa minha quantidade U é a minha densidade de corrente dividido pela minha desculpa sim a densidade de corrente dividido pela densidade volumétrica de cargas então eu chego na seguinte equação que a minha densidade de corrente é igual a menos rouv é tal sobre M vezes o campo elétrico só que quem é a minha densidade de cargas essa minha densidade rouv né então imagine que dentro de um volume eu tenho uma certa função N e essa função N é a concentração de portadores esses portadores são as cargas livres que aqui para o nosso caso serão os elétrons então imagine que eu tenho aqui uma distribuição de portadores elétricos e que cada um desses é um elétron quem será a minha densidade volumétrica é o meu número de elétrons por volume multiplicado pela carga do elétron então a carga do elétron vai ter um valor negativo aqui então isso implica que eu posso reescrever a minha definição aqui da minha densidade de corrente como sendo J é igual a N E ao quadrado tal sobre M vezes o campo elétrico E N é a minha concentração de portadores é é a carga do elétron a carga de um elétron tal é o tempo médio entre as colisões dentro deste desta região M é a massa do elétron então tem uma relação entre a minha densidade de cargas e o campo elétrico isso significa que eu posso unir essas duas quantidades por uma constante de proporcionalidade então a minha densidade J vai ser igual a essa constante aqui que eu vou denominar sigma é quanto maior é o valor de sigma maior é a densidade de corrente induzida naquele espaço portanto eu posso chamar esta variável aqui de condutividade porque ela possui uma relação direta ela possui uma relação proporcional com a quantidade de condutores de portadores que atravessam aquela área de seção reta numa corrente certo? todo mundo entendeu como é que a gente chegou aqui? eita qual a última equação Claudiane? que foi 11.37 desculpa foi 11.37 então já fez um tempinho qual foi a equação Claudiane? não é verdade Eric não mas que bom que você está aqui ao vivo hoje que bom que deu certo hoje sim qual é a equação Claudiane? ok não tem problema definir j usando e já que ele depende do meio não não nesse caso não tem problema porque aqui a corrente ela depende do potencial elétrico certo? e o potencial elétrico ele está associado diretamente ao campo então aqui a nossa relação direta é com E e não com D certo? mas se você quiser você pode representar isso aqui com D fazendo simplesmente Y0D aí você relacionou com D não tem problema se você quiser relacionar com D mas aqui a relação mais simples é diretamente com E certo? bem no caso acho que essa equação que a gente estava falando é a igualdade entre força elétrica e o momento linear qual? está falando dessa igualdade aqui? essa é a lei da conservação da energia mecânica que o impulso o impulso dado por uma força em uma massa qualquer vai ser igual a variação no momento linear dessa massa então esse cara daqui o momento linear é quem? é MV só que aqui a gente está chamando V de U então MU vetorial a força é menos E força elétrica e o tempo vai ser o tempo médio entre as colisões que fizeram para levar essa carga que é o tempo necessário para levar ela do repouso até uma velocidade média uma variação no momento é igual ao impulso que foi fornecido essa aqui é a lei de conservação da energia mecânica o interesse da gente está bem longe de de deduzir essa equação aqui a gente está usando usando esse resultado para poder deduzir esta equação que vocês já conhecem e que chama-se qual é a equação que relaciona corrente com tensão elétrica vamos ver que surge lei de homem boa esta aqui é a lei de homem em muitos lugares a galera purista da física fala que V igual a R não é a lei de homem mas V igual a RI é exatamente isso aqui aplicado a um condutor bem comportado e é isso que a gente vai fazer agora vamos fazer para chegar disso nisso vamos lá então a gente tem a nossa lei de homem para diferenciar esta lei de homem da forma tradicional que a gente vê a lei de homem a gente vai chamar esse cara daqui de lei de homem opa lei de homem pontual por que a gente vai chamar ela de lei de homem pontual porque veja o meu campo densidade de corrente elétrica é um campo vetorial e o campo elétrico é também um campo vetorial então ele está aplicado em vários pontos do espaço e esse cara daqui é a avaliação da lei de homem em um ponto infinitesimal do espaço que é diferente da lei de homem que a gente conhece tradicionalmente que é V igual a R e esta lei de homem aqui ela não é aplicada num ponto do espaço ela é aplicada num condutor então vamos dar uma olhada aqui suponha que eu tenho um condutor e este condutor está submetido a uma tensão elétrica V ok? o que eu preciso fazer para encontrar essa lei de homem nesse formato aqui eu vou fazer uma integral volumétrica ao longo deste cilindro ao longo de todo o condutor certo? então vamos fazer aqui uma integral volumétrica dessa equação então a integral de J no volume aí aqui ainda falta definir porque eu estou fazendo a integral de um vetor mas a gente vai ver direitinho esse volume como é que a gente vai definir vai ser igual a sigma integral no volume do campo elétrico só que aí que vão ser as nossas quantidades vetoriais quando o meu volume é regular isso significa que a minha área de seção reta é a mesma ao longo de todo o comprimento L então esse cara daqui vai ser meu comprimento L e a área de seção reta eu vou chamar de A e eu posso dizer que o meu DV é igual a DS vezes DL em que o meu DL está na direção da variação de L e o meu DS está com uma área infinitesimal o meu DS é uma área infinitesimal apontando na direção aqui de crescimento então meu DL também será um vetor apontando aqui na direção de crescimento opa não vai fazer beleza ok então eu vou dizer que a minha integral da densidade de corrente eu preciso integrar ela na superfície então eu vou dizer que ela é minha integral deixa eu pegar o preto aqui ela vai ser a minha integral na superfície S não vou colocar superfície S ainda não vou colocar a integral de J DS DL igual a sigma integral de E aqui eu vou colocar o DL como vetor DS vou fazer essas duas integrais a minha integral de J DS esse cara daqui é a corrente elétrica a minha integral DL ao longo do volume é o comprimento L isso aqui é igual a sigma a integral de E DL é a diferença de potencial então V e a minha integral DS é a área A a partir daqui eu encontro que a minha tensão elétrica V é igual a L sobre sigma A vezes a corrente elétrica aí aqui eu posso representar esse sigma pela sua relação inversa eu vou definir uma nova variável que eu vou chamar de rho C que será igual a 1 sobre sigma esse rho C aqui eu vou dar a este rho C eu vou dar o nome de resistividade elétrica e ele é apenas o inverso da condutividade então eu posso redefinir essa quantidade aqui como rho L sobre A e aqui é o rho C para diferenciar do raio do cilindro rho L sobre A vezes I a essa quantidade aqui a gente dá o nome de resistência elétrica por que que vale a pena a gente dar o nome de resistência elétrica porque um condutor que é comportado que a gente conhece o comprimento L que a gente conhece a área é mais fácil trabalhar com este condutor interpretando como um elemento único em vez de interpretá-lo como um volume integrar as volumétricas isso aqui é um pouco mais difícil de trabalhar então a gente trabalha dessa forma vocês devem ter notado que teve um sinal de menos que desapareceu por que porque a gente tem essa definição aqui da integral v é menos a integral de a até b de e dl mas lembrem-se que aqui a gente está tratando da corrente convencional então quando a gente trata da corrente convencional vai surgir aqui o valor negativo em j também que vai indicar o valor oposto da corrente eletrônica certo e aí isso compensa esse valor negativo que faz com que essa equação aqui fique positiva e na forma que a gente conhece v igual a ri então todo mundo entendeu a relação entre j igual a sigma e como lei de ohm e v igual a ri como sendo outra versão da lei de ohm beleza não João está falando aqui que que alguns professores dizem que v igual a lei de ohm certo correto a lei de ohm na sua forma pontual é esta daqui v igual a ri é um caso particular da forma geral da lei de ohm e a gente a rigor não pode dizer que um caso particular é a lei entende caso particular é apenas uma aplicação daquela lei a uma certa geometria tá agora do ponto de vista de circuitos elétricos a gente não trabalha com esses modelos né com esses modelos volumétricos a gente trabalha com um modelo que a gente chama de componentes concentrados e por concentrado o que a gente quer dizer é que a gente vai pegar essa característica volumétrica que ele possui e vai representar por um modelo equivalente e vai dar a esse modelo equivalente uma equação qualquer que no caso do condutor elétrico do resistor vai ser esta forma daqui então a gente chama em circuitos essa relação de lei de ohm mas ela é um caso particular dessa forma aqui que é a forma geral da lei de ohm certo não pra não causar nenhuma desavença ok beleza beleza que mais potência deixa eu ver que horas são 11h54 foi rápido hoje potência elétrica deixa eu apagar isso aqui beleza a gente vai definir a potência elétrica como sendo a variação da energia no tempo a variação da energia em uma determinada região então a variação da energia em uma determinada região v eu vou dizer que é a integral na região v da potência só que a potência a gente pode expressar como sendo o trabalho então esse trabalho é a força dl então o trabalho é a força dl quando eu faço essa derivada aqui em relação ao tempo como eu estou trabalhando com campos eletrostáticos a minha força não vai depender do tempo então eu posso expressar essa derivada aqui como sendo força vezes a derivada da posição em relação ao tempo no volume dv a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade certo? então posso dizer que a minha potência é a força elétrica produto interno a velocidade das cargas dentro daquele daquela região a minha força eu posso representar como sendo a carga elétrica então menos E vezes o campo elétrico vezes a minha velocidade mas eu tinha aqui a minha velocidade era igual a rouv vezes U desculpa a minha densidade de corrente elétrica é igual a rouv vezes U então eu posso também colocar aqui o meu rouv para fora rouv dv certo? como a minha densidade volumétrica aqui vai depender do volume então ela não pode sair dessa equação não, o que eu estou fazendo? estou fazendo besteira vamos lá a minha força F vai ser menos E que é a carga do elétron vezes o campo elétrico e aqui vai ser J 1 sobre rouv J 1 sobre rouv dv dv beleza está faltando alguma coisa aqui alguma coisa que eu alguma coisa que eu não estou percebendo minha potência vai ser menos E aí eu posso dizer que meu campo elétrico eu tenho uma relação aqui J é igual a sigma E então esse cara daqui vai dar sigma E produto interno E 1 sobre rouv dv peraí deixa eu só dar uma olhada aqui eu estou fazendo alguma besteira aqui não, peraí vamos lá vou começar de novo certo? eu vou continuar daqui é mais simples do que eu estou fazendo eu estou complicando vamos lá a força elétrica pontual F essa vai ser menos E vezes E certo? só que a força elétrica em uma região em que eu não conheço essa partícula ela não é dada por essa expressão ela é dada pela expressão quantidade de carga vezes o campo elétrico então se eu tenho uma determinada região em que a minha densidade é rouv eu posso dizer que a minha força elétrica naquela região é rouv vezes o campo elétrico agora vai então a minha integral volumétrica de rouv vezes o campo elétrico beleza e isso vezes a velocidade dv então a velocidade multiplicada pela minha densidade de cargas e essa sim agora vai dar a integral volumétrica de E J dv agora sim então a minha potência vai ser igual a integral volumétrica do campo elétrico produto interno densidade volumétrica certo? todo mundo entendeu isso? acho que sim ninguém comentou nada mas acho que sim Q não pode ser igualado com apenas rouv sim não foi isso que a gente fez? foi isso que a gente fez F é igual a Q E então F a gente substituiu aqui por rouv E foi o que a gente fez F rouv E isso ele precisa de um volume para ser Q esse Q aqui não é a carga total em um volume certo? o Q aqui é uma carga pontual por exemplo o Q aqui é uma carga pontual né? e não um integral ao longo de um volume beleza? pronto ok beleza como é que a gente relaciona essa equação aqui com a equação que a gente conhece da da teoria de circuitos né? essa minha integral dv eu posso novamente interpretar o meu dv como sendo ds dl foi inclusive assim que a gente deduziu o valor de dv né? sendo ds produto interno dl então eu posso separar esse cara daqui como sendo a integral ao longo de um de um caminho l de e dl vezes a integral ao longo de uma superfície s de j ds aqui novamente vai acontecer um sinal negativo nas duas equações né? aqui vem da nossa definição de potencial elétrico e aqui vem da nossa definição de corrente convencional então esse cara daqui vai ser igual a v vezes i que é a forma tradicional que a gente conhece da equação da potência certo? então a partir daqui a gente pode deduzir as outras duas formas né? que é substituindo v ou substituindo i então quando a gente substitui v por ri a gente encontra que a potência é igual a i ao quadrado r e quando a gente substitui i por v sobre r a gente encontra que a potência é v ao quadrado sobre r que são aquelas duas outras formas né? ok? beleza vamos dar uma olhada no que acontece com condutores expostos a um campo elétrico eletrostático né? imagine que eu tenho aqui um condutor eu estou vendo aqui uma seção por exemplo desse cubo desse condutor e eu tenho um campo elétrico externo ele pode ter sido provocado por alguma distribuição de cargas nota que isso aqui não é uma diferença de potencial aplicada nas extremidades do condutor é um campo elétrico e eu coloquei um condutor em um meio que já possui esse campo elétrico ok? o que vai acontecer aqui dentro desse campo elétrico? esse campo elétrico vai fornecer energia suficiente para que os meus portadores no caso são os elétrons façam algum movimento dentro dessa região então meus elétrons vão começar a se aproximar dessa extremidade então vai começar a surgir uma densidade de cargas que são elétrons em uma das paredes desse meu condutor só que quando eu arranco um elétron de um átomo eu deixo para trás um íon e esse íon tem carga positiva eu posso interpretar esse íon como sendo uma ausência de elétron então portanto uma lacuna eu posso chamar de buraco posso chamar de lacuna e essas lacunas serão arrastadas pelo campo elétrico para a superfície contrária as lacunas serão arrastadas na direção do campo elétrico enquanto os elétrons serão arrastados na direção contrária do campo elétrico note que agora existirá um campo elétrico interno provocado por essa distribuição interna de elétrons e lacunas e ele aponta na direção das cargas positivas para as cargas negativas dentro desta região no interior do condutor elétrico no interior do condutor elétrico o campo elétrico total resultante será igual a esse campo elétrico E mais o campo elétrico interno vamos chamar esse campo elétrico aqui de campo elétrico interno certo e os dois apontam em direções contrárias no equilíbrio isso aqui tem que ser igual a zero ok então quando eu pego uma geometria metálica uma região metálica e coloco ela dentro de uma região onde existe um campo eletrostático as cargas irão fazer um determinado movimento até que aconteça o equilíbrio do campo elétrico interno com o campo elétrico externo e a soma desses dois campos no interior dessa região metálica será igual a zero então como uma regra geral no interior de condutores perfeitos o campo elétrico resultante é igual a zero todo mundo entendeu isso? o condutor perfeito é aquele que possui condutividade infinita certo? ou resistência elétrica é igual a zero além disso não condutores perfeitos não existem existem aí os supercondutores que são condutores cujo valor de condutividade é tão alto que ele pode se comportar praticamente como um condutor perfeito mas enfim não existem esses condutores perfeitos nos condutores o tempo para entrar em equilíbrio tende a zero sim ele tende a zero beleza? então vamos tentar aqui fazer um exemplo certo? vamos dizer que existe uma certa densidade de corrente elétrica que seja igual a 1 sobre r ao cubo 2 coseno de teta a r mais seno de teta a teta e ela é medida em amperes por metro quadrado é uma densidade superficial né? calcule a corrente a corrente através do hemisfério de raio de raio igual a 20 centímetros então quem é esse hemisfério? vou desenhar ele aqui então se eu tenho meus eixos x, y e z o meu hemisfério vai ser só a casca esférica de metade dessa esfera aqui só a parte superior da esfera então quais serão as variações que a gente observar aqui em coordenadas esféricas em coordenadas esféricas eu sei que meu raio vai ser igual a 20 centímetros meu teta vai variar entre zero né? que é o meu ponto inicial até pi sobre 2 e o meu phi vai variar entre zero e 2pi então quem é que vai ser a minha corrente? a corrente vai ser igual a integral na superfície de j ds quem é meu ds? quem é o meu elemento de superfície? eu estou tendo aqui variação em teta e estou tendo variação em phi então meu ds vão ser essas superfícies ao longo da esfera que possuem como vetor normal o vetor ar então meu ds vai ser algo na direção de ar com as variações em teta e em phi a minha variação em teta é r d teta e a minha variação em phi é r seno teta d phi beleza? então esse cara daqui vai ser o meu ds o meu vetor apontando nessa direção e o meu j já foi dado ali por essa quantidade beleza? então a gente já sabe que essa soma aqui na direção de a teta ela não vai interferir na minha soma né? então o que é que vai ser aqui? eu vou ter a minha integral de quem é o j? quando eu tiver o produto interno aqui essa componente aqui vai desaparecer então só vai sobrar essa minha primeira componente então 1 sobre r ao cubo 2 cosseno de teta então 1 sobre r ao cubo 2 cosseno de teta vezes essa quantidade aqui então r ao quadrado seno de teta d teta d phi então aqui o meu 1 sobre r vai sobrar aqui né? então vai ter um 2 1 sobre r 2 sobre r 2 sobre r esse r aqui é o r da esfera né? então meu raio aqui será 20 centímetros né? então esse r aqui é igual a 20 centímetros 2 sobre r vai sobrar o meu d phi aqui né? então meu d phi sai como 2 pi fez a integral ao longo de teta então teta vai variar entre 0 e pi sobre 2 de cosseno de teta seno de teta d teta então essa é a integral aqui eu posso fazer a seguinte substituição eu posso chamar seno de teta de x e eu posso chamar cosseno de teta d teta de d x então posso fazer com que esse cara daqui seja igual a 4 pi sobre r e multiplica a integral de x d x e quais vão ser os meus limites de integração né? quando eu tenho teta igual a 0 x é igual a seno de 0 então seno de 0 opa seno de 0 até seno de pi sobre 2 substituindo com essa primeira equação aqui né? os meus limites de integração em x então esse cara daqui vai ser 4 pi sobre 20 10 a menos 2 são 20 centímetros a integral de 0 até 1 de x ao quadrado sobre 2 ou agora não já integrei né? x ao quadrado sobre 2 nesses limites de integração então seno de 0 a 0 seno de pi sobre 2 é 1 então essa quantidade aqui vai ser igual a 10 pi que é igual a 31 vírgula 4 amperes ok? tudo entendeu? ah tá Eric falou aqui que não entendeu porque a soma dos campos é igual a 0 só vi agora esse é ruim eu apresentar com tela cheia por conta disso eu não vejo os comentários mas vamos lá eu acho que eu até apaguei essa página só falando porque que a soma dos condutores é igual a 0 porque desculpa porque a soma dos campos elétricos dentro do condutor é igual a 0 veja eu tenho o campo elétrico externo então ele não é o campo elétrico externo não é uma diferença de tensão provocada nas extremidades certo? não é diferença de tensão só o campo elétrico foi produzido externamente então quando eu aplico um campo elétrico o que vai acontecer internamente? se esse cara daqui é um condutor se ele é um condutor eu tenho pares elétrons lacunas que ao serem submetidos a esse campo elétrico vão se dividir vai haver aqui geração de pares elétrons lacunas por conta desse campo externo então esses elétrons vão tender a andar para a extremidade do condutor na direção contrária do campo elétrico enquanto enquanto as lacunas vão sendo preenchidas por elétrons que estão nas lacunas vizinhas então é como se a lacuna caminhasse no mesmo sentido do campo elétrico então eu tenho aparentemente aparentemente aparente porque no caso as lacunas não caminham mas a lacuna vai funcionar como se ela estivesse caminhando em direção a uma extremidade e o elétron caminhando em direção a outra extremidade quando o meu elétron atinge a extremidade do condutor ele não consegue mais sair para fora deste condutor certo? eu não posso ter meu elétron livre simplesmente voando num espaço aqui que é isolante eu estou supondo aqui que o meu meio aqui por exemplo é o vácuo e é isolante então existe uma limitação física para o movimento desse elétron e a mesma coisa para o movimento ela atinge um limite em que no espaço livre que é um meio isolante é vácuo eu não tenho mais matéria que possa doar um elétron para cobrir essa lacuna aqui então eu tenho um limite certo? eu tenho um limite físico que é causado pelas extremidades do condutor então chega um momento que por conta desse meu limite físico as minhas cargas deixam de se movimentar então as minhas cargas estão no estado estático que limite é esse? o limite quando o meu campo elétrico interno é igual a zero quando o meu campo elétrico interno é igual a zero eu não tenho mais força elétrica e portanto eu não tenho mais movimentação de cargas no interior do condutor se eu não atingir esse equilíbrio o que acontece é que pares elétron lacuna continuam a ser gerados e eles continuam se movimentando nessas direções em direção à extremidade então aqui eu só tenho duas possibilidades possibilidade número um eu não estou no equilíbrio então pares continuam sendo gerados possibilidade número dois eu não atingi o equilíbrio possibilidade número dois eu atingi o equilíbrio e aí dentro do meu condutor eu não tenho mais campo elétrico porque se eu não tenho movimento de cargas então meu campo elétrico tem que ser igual a zero para que as coisas façam sentido se meu campo elétrico fosse diferente de zero eu teria que ter movimento de cargas necessariamente então no equilíbrio para um campo eletrostático certo? isso é muito importante para um campo eletrostático dentro do condutor no equilíbrio meu campo elétrico tem que ser igual a zero beleza Eric? aí vocês podem me perguntar que diferença eu tenho dessa situação para a situação em que eu falei quando a gente aplica um campo quando a gente aplica uma diferença de potencial quando eu estou aplicando a diferença de potencial eu estou assumindo que eu tenho aqui algum elemento gerador ainda mais eu estou supondo que esse elemento gerador é ideal certo? eu tenho uma fonte de corrente ou eu tenho uma fonte de tensão ou eu tenho uma bateria o que que essa bateria está ativamente fazendo? ela está coletando os elétrons para fora do meu condutor então quando meus elétrons trafegam esse caminho e atingem a parte externa do condutor esses elétrons não conseguem acumular-se na parede desse condutor se esses elétrons não conseguem acumular por quê? porque eles estão sendo coletados por esse gerador aqui então no caso de uma bateria por exemplo o que que a bateria tem? nos seus terminais ela tem íons então ela vai ter íons positivos e íons negativos os elétrons irão começar a se recombinar com esses íons nessa bateria nessa extremidade na extremidade positiva da bateria e as lacunas que foram geradas as lacunas que foram geradas os íons vão ser preenchidos com a doação de elétrons a partir dos íons negativos que estão na outra extremidade da bateria por exemplo então eles preenchem essas lacunas de tal modo que numa situação de circuitos elétricos em que eu tenho um elemento gerador eu nunca consigo fazer o acúmulo de cargas na extremidade do meu gerador porque sempre que os meus portadores chegam na extremidade o gerador absorve essas cargas então essa é a diferença como aqui eu não atinjo o equilíbrio o campo elétrico interno vai ser sempre diferente de zero e aí eu vou ter uma corrente elétrica aí ficou clara a diferença entre uma situação e a outra? beleza então vamos ver um outro um outro exemplo aqui então em um fio de um milímetro de diâmetro um fio de um milímetro de diâmetro de condutividade 5, 10 a 7 simens por metro aliás eu não comentei sobre a unidade simens não foi? eu não comentei sobre a unidade simens deixa eu comentar aqui acho que eu criei muitas páginas não sei porque alguma razão esse software quando eu crio muitas páginas ele não aguenta aí agora ele deu uma travadinha eu falei né que é o inverso do homem mas é basicamente isso simens é isso é a condutância ah beleza então tá agora fechou o programa de vez vamos lá vamos abrir novo o borde falhou beleza então o fio a gente vai supor um fio condutor de diâmetro de um milímetro ele tem uma bitola de um milímetro com condutividade de 5 10 a 7 simens por metro e vamos dizer que a concentração de elétrons livres N é uniforme e essa concentração é de 10 elevado a 29 elétrons por metro cúbico e aí vamos dizer que nesse nesse condutor existe um campo elétrico cuja magnitude é de 10 milivolts por metro 10 milivolts por metro então aqui ele pede para calcular algumas coisas nesse exemplo então primeiro ele pede para calcular a densidade de cargas a densidade de cargas b a densidade de corrente c a corrente no fio e d a velocidade de deriva dos elétrons velocidade u então essa é uma questão aqui bem simples né quem é a densidade de cargas a densidade de cargas rho v ela pode ser dada pela concentração de elétrons vezes a carga do elétron então esse cara daqui será igual a 10 a 29 vezes menos 1,6 10 a menos 19 isso aqui é igual a um valor qualquer não importa a densidade de corrente j a densidade de corrente j a forma mais simples da gente encontrar ela aqui é fazendo com que o módulo de j seja igual a condutividade vezes o módulo de e então a condutividade foi dada e o campo elétrico também foi dado 5 vezes 10 a sétima vezes 10 vezes 10 a menos 3 e esse cara daqui vai dar 500 quiloampere por metro quadrado isso é o que dá você aplicar 10 milivolts ideal num condutor com essa condutividade aqui resulta em correntes absurdas jamais uma questão de circuitos ia dar esse resultado aqui então i quer dizer não sei talvez no johnson a gente pode dizer que i é quem a integral da densidade ds só que aqui ele é um condutor um condutor bem comportado então posso dizer que esse condutor aqui essa integral é apenas o módulo de j vezes a área da seção reta então esse cara daqui vai ser 500 quiloampere por metro quadrado que multiplica-se pela área que é π vezes o raio ao quadrado então eu tenho aqui π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado isso aqui também vai dar algum valor que não importa vai dar 0,393 ampere então 300 miliampere então aqui a minha velocidade u eu posso encontrar já que j é igual a ρv vezes u então eu posso colocar aqui os módulos dos dois lados para a gente ignorar a direção mas a gente sabe que os dois estão na mesma direção então a minha velocidade de u vai ser igual a j dividido por v que a gente já tem os dois valores ali e esse cara daqui é 3,125 10 a menos 5 metros por segundo esse esse exemplo aqui não tem graça nenhuma mas todo mundo entendeu ok é tranquilo é só uma revisãozinha para a gente aplicar essas equações vamos pensar em alguma coisa mais interessante já que a gente tem meia hora eu estou com tempo até de sobra vamos imaginar o seguinte deixa eu apagar aqui vou apagar tudo imagine que eu tenho deixa eu pensar vamos inventar agora esse negócio aqui imagine que eu tenho aqui um campo elétrico na direção x então eu vou dizer que meu campo elétrico é igual a e x a x esse campo elétrico é um campo elétrico externo certo e que a gente tem aqui um condutor que é uma placa e esta placa tem espessura d e ela é infinita na direção y e na direção z ok então ela é uma placa que é um plano infinito com uma certa extrusão de espessura d certo um plano infinito só que ele tem uma espessura então ela é uma placa qual é a densidade de cargas Rho S qual é a densidade de cargas Rho S que irá surgir na parede desse condutor eu vou ter aqui uma certa distribuição Rho S e uma outra distribuição Rho S por que eu vou ter essa distribuição né porque na presença desse campo elétrico eu vou ter essa geração de pares como é que eu posso resolver esse problema normalmente as regiões são regulares sim normalmente as regiões são regulares às vezes a gente tem algumas regiões não regulares mas em geral elas são comportadinhas não vai surgir nada away não geralmente surge surgem questões comportadas vamos dizer assim e aí como é que a gente resolve um problema como esse alguém tem alguma sugestão vamos lá não não a gente pode calcular a força elétrica no interior no interior da placa exatamente então a gente vai poder calcular a força elétrica no interior da placa então vamos pensar como é que a gente vai fazer isso então a gente tem aqui um ponto eu vou colocar a origem do meu sistema bem aqui então esse aqui vai ser o eixo x e esse aqui vai ser o eixo y então eu posso avaliar esse problema através de superposição eu vou separar esse problema em três subproblemas o primeiro deles é o campo elétrico e e eu já conheço então meu primeiro fator para o campo elétrico interno vai ser esse meu campo e então eu vou dizer que meu campo total vai ser igual a esse meu campo externo e somado e aqui eu vou fazer duas parcelas a primeira parcela eu vou dizer que foi causado pelos meus elétrons então eu vou dizer que foi meu campo elétrico causado pelos elétrons então eu vou representar ele dessa forma mais o meu campo elétrico por conta das lacunas então a soma desses três campos elétricos aqui beleza então a gente já tem o primeiro vamos observar o segundo então quem é o segundo eu tenho uma distribuição que é constante eu vou dizer que meu ρs é igual a um certo valor aqui ρs que eu não conheço quando o meu x é igual a menos d sobre 2 e ela é zero caso contrário o que eu posso fazer aqui eu posso fazer a lei de Gauss então deixa eu colocar meu x pra cá nessa direção então quem serão aqui os meus eixos esse cara daqui vai ser o eixo y e esse cara daqui vai ser o eixo z faça aí pela regra da mão direita você pode ver que x vetorial y vai ser igual a z x vetorial y vai ser igual a z nessa direção aqui beleza beleza e eu tenho um campo como é que chama eu tenho aqui uma distribuição num plano e esse plano está em x igual a menos d sobre 2 eu posso criar então um cubo eu não sei se a minha representação está melhor porque esse cubo está lá embaixo eu posso criar aqui um cubo e o meu cubo ele se encerra no plano x y no plano y z a minha superfície superior do cubo está no plano y e ele vai até ele vai de zero ele vai de x igual a zero até além da minha superfície ele vai até x igual a menos d por exemplo então se eu olho esse cara daqui no plano por exemplo xz se eu olho no plano xz como é que é a projeção lateral desse cubo que eu estou observando esse cubo tem essa essa projeção assim essa é a lateral do cubo certo ele vai de zero a menos d e a minha distribuição de carga está bem aqui no meio em menos d sobre 2 a gente sabe que como esse cara é um plano infinito a gente tem simetria nessas quatro faces aqui né então o meu fluxo nesta face é igual a menos o fluxo na face contrária e o meu fluxo nessa face é igual a menos o fluxo nessa face contrária desculpa não o fluxo em todas elas é igual a zero por que? porque o meu campo aponta na direção meu campo aponta na direção ax né meu campo aponta na direção ax então eu sei que o meu campo é por conta dos elétrons vai ser igual a certa componente na direção de x que eu posso dar qualquer nome aqui eu vou dar o nome eu vou economizar eu vou dizer que é é menos na direção ax e ele aponta nessa direção aqui e nesse caso vai ser na direção contrária só que aqui eu tenho essa minha carga por conta de elétrons né então se é por conta de elétrons o meu campo vai ser absorvedor então isso significa que em vez de ter uma direção positiva eu tenho uma direção negativa então meu campo não era para ter feito isso isso beleza o que é que vai ser o meu campo ele vai apontar para dentro da minha região né aponta para dentro da minha região então meu campo aponta para dentro da minha região então meu campo elétrico devido aos elétrons vai ser igual a uma certa quantidade é e é menos na direção menos a x quando x for maior do que menos do que d sobre 2 né e o meu campo é de e menos na direção a x quando meu campo quando meu valor de x for menor do que d sobre 2 beleza o meu ds quem é o meu ds meu ds vai apontar para fora da região na tampa superior então meu ds na tampa superior vai ser dx dy desculpa dx não peraí tô desconcentrado deixa eu me concentrar aqui o meu ds na tampa superior vai ser nas outras duas variáveis y e z então dy dz a x e na região inferior o meu ds vai ser igual a menos dy dz a y a x a x dy dz a x vão ser em direções opostas o meu ds aponta para fora da minha região nas duas situações então quem é que vai ser a minha primeira parcela da lei de Gauss tô fazendo a integral posso já colocar o y0 para fora de e ds esse cara esse cara daqui vai ser a integral da minha densidade rho v no meu volume dv então nessa minha segunda parcela aqui observando primeiro meu rho v dv eu sei que eu tenho uma densidade superficial né então eu posso igualar esse cara daqui a uma integral de rho s ds em que o meu rho s já é essa minha distribuição aqui em x igual a menos d sobre 2 então esse cara daqui eu posso dizer que é igual ao meu rho s vezes a área dessa tampa na superfície aqui quem que é aqui a minha integral superficial de e né na tampa superior na tampa superior ela vai ter esse ds né então dy dz então ele vai ser y0 vezes a integral na tampa superior quem é a quem é quem são essas minhas quantidades na tampa superior né é o meu módulo de e a menos e na direção de ax produto interno produto interno dy dz ax então ax aqui vai cancelar então vai dar menos e dy dz menos o campo dos elétrons dy dz mais a integral na tampa inferior do produto interno entre o campo elétrico então aqui vai ser e e e produto interno o meu vetor ds que agora está na direção aposta então menos dy dz multiplica menos 1 dy dz então esse cara daqui a integral de dy dz vai dar a área já que esse campo é independente de y ou de z então esse cara daqui vai dar 2 y0 ee então menos vai ter um sinal de menos aqui vezes a área beleza então meu campo elétrico devido a essa primeira né essa primeira face vai ser igual a ρ s sobre 2 y0 e aqui vai ter um sinalzinho de menos certo só que como se trata de uma distribuição de elétrons a gente sabe que esse menos tem essa distribuição ρ s ela vai ter normalmente um valor negativo porque esse ρ s aqui vai ser uma certa concentração vezes a carga do elétron isso faz com que os meus campos no final continuem mantendo essa direção aqui apesar do valor negativo nessa equação então esse cara daqui é o campo elétrico na origem nota que ele não depende do valor de d ele não depende do valor de d se a gente fizer analogamente para a carga positiva a gente vai ver que o meu campo é é menos quanto que ele é né ele tá apontando é ele tá apontando nessa direção né meu campo é é menos tá apontando nessa direção com o módulo ρ s sobre 2 y0 então dentro da minha região ele é eu já posso colocar aqui o módulo de ρ s já para tirar em consideração aquele sinal que é menos esse carregado aqui que ele tá apontando na direção de menos x a x analogamente quando a gente faz o campo elétrico devido às lacunas ele vai ser exatamente o mesmo cálculo né a única diferença agora é que a gente vai calcular o campo no sentido contrário na direção contrária então o meu campo devido às cargas as lacunas né vai apontar na direção contrária com o mesmo módulo por que com o mesmo módulo né porque aqui essa minha região interna desse plano é uma região em que eu não tinha uma distribuição de cargas desequilibrada a minha distribuição de cargas ela era equilibrada para início de conversa então a minha mesma quantidade de carga q que se forma numa extremidade tem que ser igual à mesma quantidade de carga q só que em sentidos opostos né se as áreas são iguais então a distribuição superficial de cargas rho s será igual então o meu campo causado pelas cargas positivas vai ter o mesmo módulo rho s sobre 2 e por 0 mas ele vai apontar em que direção no caso das cargas positivas o campo aponta saindo da carga né então esse cara daqui não sei se eu estou me fazendo compreender esse cara foi gerado pela carga positiva e esse cara foi gerado pela carga negativa deixa eu botar em cores diferentes vamos lá deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui o eixo z não deveria ser perpendicular a placa porque a linha vermelha menos d sobre 2 é paralela a z peraí o eixo z deveria ser perpendicular a placa não eu estou colocando x para cá não faz diferença não eu estou colocando x nessa direção aqui né eu escolhi colocar x nessa direção então y e z estarão contidos dentro do plano onde está a placa minha placa vai estar no plano y e o z está saindo aqui foi isso que você perguntou? acho que sim né e no segundo aqui pelo que estou entendendo é como se o campo gerado pelos elétrons em x igual a menos d sobre 2 existisse para qualquer valor de z correto o campo existe para qualquer valor de z mas como é uma placa e não um sólido que se estende infinitamente por z também não estou entendendo porque dessa linha vermelha em x igual a menos d sobre 2 ah você está falando na figura anterior né aqui deixa eu redesenhar essa é porque aqui ó vê só já está aqui já está desenhado essa minha distância aqui é d então eu vou ter aqui uma situação em d sobre 2 e menos d sobre 2 e aqui eu vou ter uma outra em d sobre 2 como eu estou fazendo por superposição eu ignorei por enquanto as cargas positivas e calculei para as cargas negativas no ponto menos d sobre 2 e aí é por isso que surgiu essa esse desenho aqui agora agora essa placa é infinita por isso que você está perguntando aqui o eixo z eu só estou olhando em uma direção diferente eu posso olhar de várias direções aqui note que se eu observo por aqui se eu observo dessa direção eu estou vendo x e z eu estou vendo essa projeção aqui mas eu também poderia observar por aqui e observar no plano x e y é igual ela é igual para qualquer direção aqui y z certo ela é igual para qualquer direção y z isso analogamente a outra metade a gente já sabe a única coisa que aconteceu é que como chama a direção do campo mudou então vamos lá vamos ver aqui o que aconteceu no final das contas deixa eu apagar isso aqui deixa eu apagar isso aqui não, eu vou apagar tudo isso aqui vamos lá vamos colocar aqui as distribuições de carga eu vou colocar aqui a distribuição de elétrons em vermelho e o campo que os elétrons causa eu vou colocar em vermelho também e eu vou colocar em verde as lacunas e o campo que as lacunas causam eu vou colocar também em verde certo e o meu condutor a extremidade do meu condutor vai ser essa essa linha preta aqui beleza o meu campo elétrico externo ele possui o mesmo módulo certo então pronto está aqui meu campo elétrico externo meu campo elétrico externo eu chamei de E AX beleza quem é que vai ser o meu campo elétrico causado pelos meus elétrons lembrando que os elétrons como são cargas negativas elas absorvem linhas de campo então como a gente viu na simetria do nosso problema o campo está sendo absorvido nessa direção ok meu campo elétrico devido aos elétrons e quem é o módulo do meu campo elétrico devido aos elétrons é rho S sobre 2 E como está aqui dentro dessa região na região interna do condutor ele vai apontar na direção menos AX então por isso menos rho S sobre 2 E0 agora vamos observar o que acontece aqui nessa região mais à direita do meu condutor também o meu campo causado pelos elétrons apontam nessa direção também certo pela superposição esse campo aqui acontece em todas as regiões do espaço e acontece aqui nessa região também o que acontece com relação ao campo gerado pelas cargas positivas pelas lacunas vamos pegar aqui a cor verde as lacunas vão fazer agora geração de campo então elas vão apontar para fora e aqui também olha só onde está o pulo do gato o famoso jump of the cat na parte externa do condutor fora do condutor os dois campos devido às lacunas e devido aos elétrons apontam em direção opostas veja só então vai haver o cancelamento desse campo então para qualquer observador que está fora do campo desculpa fora do condutor a influência do condutor não altera a percepção no campo externo então o campo externo fora do condutor continua sendo é a x porque essas contribuições devido ao plano se cancelam porém internamente a esse condutor eu não tenho esse cancelamento porque internamente os dois campos apontam na mesma direção que é a direção oposta ao meu campo elétrico externo então internamente eu posso dizer que o meu campo elétrico total é igual ao meu campo elétrico externo mais o campo elétrico causado pelos elétrons mais o campo elétrico causado pelas lacunas e ele também vai apontar na direção menos a x dentro dessa região estão vendo aqui pela representação então no final das contas o meu módulo é do campo elétrico externo tem que ser igual a soma desses dois módulos então a rho s módulo de rho s sobre y0 então a minha distribuição de cargas nas paredes do meu condutor será igual a y0e beleza? todo mundo entendeu isso? se essa placa não for uma placa e sim um paralelepípedo infinito aí ele causaria dois planos paralelos carregados você chamou de paralelepípedo e eu chamei de placa você pode chamar de paralelepípedo infinito porque o que eu estou dizendo é que ela é uma placa extrudida certo? que ela tem um certo distância d ela não é uma placa infinitesimal ela tem uma espessura d só que ela é infinita nas direções y e z eu acho que isso ficaria tipo mil vezes mais fácil se eu tivesse orientado ela em z primeiro para começo de conversa mas como eu orientei em x aí complicou um pouco mas é a mesma coisa x, y e z não, não não é uma régua não aí eu chamaria talvez de faixa ou fita mas é de fato um paralelepípedo ou uma placa certo? um plano que tem uma certa espessura d agora fez sentido não foi? pronto beleza pessoal nós conseguimos adiantar a seção sobre condutores então isso significa que a gente conseguiu retirar o atraso que a gente tinha em relação à aula anterior ok? então nós terminamos sim a parte 1 e 2 de campos elétricos em meios materiais certo? então na próxima aula a gente já começa com os dielétricos e aí continua ou seja o conteúdo da aula de hoje vai estar lá no SIGA-A na parte parte 1 certo? mas na próxima aula a gente já vai pular para a parte 3 e eu vou colocar um aviso lá dizendo que a parte 2 foi pulada nós vamos fazer parte 1 e parte 3 certo? e aí fica tudo tudo certinho beleza? ok professor é professor ok pessoal alguma dúvida? beleza boa tarde bom almoço para todo mundo e até quinta-feira valeu pessoal tchau tchau